O que é que você vai lá? Ah, cê, cê, cê. Pera, vem por aí. Aí dá um tapinho, um tapinho, um tapinho, um tapinho. Um tapinho, um tapinho, um tapinho. Esse cara... Rola, cléber, isso aí é cléber. É soler, né o... Já tem. Pessoal, vira do outro lado. Vai, vem. Vão cá, fã. Vão cá para Encharles. Vamos caprichar ali! Ei, vamos correr, vamos correr! É só o Cléber! É só o Cléber! É só o Cléber! Que merda! Alessandro, só na bola, só na bola! É isso aí! É isso aí! Valeu! Valeu! Valeu, Alessandro! Valeu, Alessandro! Valeu! Valeu! Valeu, Alessandro! Valeu! Ó Carlos, o cara tá valendo o seu jogo inteiro! Ei! air, mas agora não jogue isso aí! Bobinho! Bobinho! Ó, meu 31 mil! Ó, Binh! Ó, Binh! Ó, Binh! Ó, Binh! Ó, Binh! Ficou, Ficarão, meu. Americano! Ficarão, meu, Maurício! É isso aí, cara! Vai passar, então! Opa! É sua, hein, merda! Vai, merda! Vai, merda! Se desperta, merda! É sua, hein, Neco! É sua, Neco! É sua, Neco! É sua, Neco! De novo! Neco! Tira, turminha! Caralco! Tira daí, sai! Tira! Para aí! Aí, bim! Vai pra dentro dele, bim! Pra dentro dele, bim! Pra dentro dele, bim! Aí! Aí! Achei! Fale! 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 Pem! Poques, poques! PHoldeb! Pởity! uni Pronto! Deixa pagar o poder do mercado! P 정so v ATM te daria millimeters, para fora! Certo que... Aí! Pip! Ó braço! Na caixa! Faleu pra fora! Cconi! 2h Zóia Anísio zóia 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 Anísio Tira essa bola aí 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 Tira essa bola aí